Ohohohoho Calma Nossa, me engasguei com o negocinho da pipoca, mano Gente, é sério, ontem eu comi pipoca e eu fiquei com o negócio da pipoca entalado na garganta Então já faz umas 24 horas que eu tô tossindo sem parar E o negócio não sai da minha garganta Mano, eu tô assim o dia inteiro, juro Mano, eu vou até beber uma água aqui Gasguei aqui, deixa eu tomar rápido Esse bigode aqui é pra um vídeo que eu vou fazer, é uma zoeira, tá bom? Então daqui a pouco eu tiro esse bigode, relaxa Vou dar até mais um gole aqui no Bang Vocês sabem que a Bang é patrocinadora do canal e a Bang é um energético Onde tem vários sabores diferentes, mano Não é só um saborzinho, não, energético tradicional Tá, eu sei que eu tô estranho com esse bigode, mas daqui a pouco eu vou tirar É só pra... Tem esse sabor aqui também, Purple Hazy Também tem esse aqui, Rainbow Unicorn Esse aqui eu quero experimentar, hein, meu Nossa, será que eu tomo agora? Será assim com vocês, bro? Eu sei que esse aqui é o mais doce Nossa, esse aqui é muito gostoso Pra você que quer adquirir produtos da Bang Eles tem vários outros produtos, não só energético Entra no site deles pra conferir, é o primeiro link da descrição O Instagram da Bang é esse que tá passando aqui do lado E também tem o Instagram do CEO da Bang, mano Que é um cara que posta vários stories Pica lá, bro Então é nóis, tamo junto Valeu, Bang E outra coisa Quer comprar com desconto? Usa meu código João25 Que aí você vai ter desconto É nóis, tamo junto E valeu, Bang Bro Hey, bro Eu sou o João Focou? Agora focou Joãozinho trazendo mais um vídeo aqui pro canal E é o seguinte O vídeo de hoje vai ser uma tag Eu sei que vocês gostam muito de tag Já faz muito tempo que eu não trago Ou não Agora eu não lembro qual foi a última vez que eu trouxe tag aqui pro canal Geralmente quando eu vou trazer tag pro canal Eu trago ou eu nunca Ou algum verdade ou desafio Que é vídeo mais dinâmico, mais rapidinho Hoje eu vou trazer uma tag pro canal Que é nossa primeira vez Vai tá eu e a Carol E a gente vai contar a nossa primeira vez de tudo, entendeu? É uma lista lá com 10 ou 11 perguntas A gente vai ler as perguntas e responder pra vocês E ver se as nossas respostas batem, bro Mano, eu tô pensando aqui Eu acho que eu nunca trouxe tag assim pro canal Tipo, sabe? Tag mesmo Tag raiz Se vocês gostarem eu posso trazer mais uma tag aqui pro canal também Tá bom, bro? Tá bom? Deve só rei Se você não põe inscrito no canal Já se inscreve Vai aí embaixo A gente tá com umas 6 milhões de inscritos 6 milhões Olha como eu sou teimoso Eu tô engasgado da pipoca já faz 24 horas O que eu continuo fazendo? Ô, mas não me bota Porque essa pipoca é dos... Nossa, é boa Eu tusso, eu não consigo fazer mais nada da minha vida Hidrato Hidrato Eu já comecei o vídeo todo Vou gravar com a Caroline Se eu falei pra vocês Ó, vou explicar a situação É uma tag Tem 10 questões A gente lê e responde E vê se as nossas respostas batem Tá É isso, porque vai que fala Ah, primeira vez que vocês saíram Eu conto uma história, ela conta outra Aí a gente vai tentar, tipo Como assim? Vamos tentar entrar num acordo disso? Entendeu? Basicamente é isso Nada de mal Vou pegar as perguntas aqui, menina Meridas Primeira vez que vocês se viram Eu vou falar um negócio, mas eu não lembro Na casa do Carlos Foi Mas eu não lembro Eu lembro Mas foi muito rápido Eu lembro de ouvir a palavra Joãozinho Sim Saber que ele tinha uma irmã Aham E que o menino ia lá na casa dele Certo Foi isso Porém, eu não lembro de tu chegando lá Da imagem De nada Nada, nada Ó, quer ver? Porque eu tenho certeza absoluta Eu não lembro de você na casa também, sabe? Aham Mas a única coisa que eu tenho certeza absoluta Eu tirei a foto da Thamby E eu lembro de você brava pra Thamby Eu lembro que alguém tirou a foto E era eu Entendeu? Eu lembro de que era uma Thamby Dos dois E você tipo brava E eu lembro que eu tirei a Thamby Então foi isso Respostas bateram Não, bateram Mas é que a gente já tinha discutido Sobre isso algumas vezes na vida Sim, pra tentar entrar nesse acordo É, e eu nunca lembrei Não consigo lembrar da cena dele lá A segunda vez foi na série? Foi Ou a gente se viu em algum outro lugar? Acho que não, né? Não Foi na série E aí depois da série Aí Sim, a gente se viu mais Tá bom Primeira vez que vocês conversaram Na série a gente não conversou Na mansão dos youtubers Será que foi lá a primeira vez? Quem te chamou foi eu pra mansão? Não sei Foi Acho que eu te chamei Não lembro agora Gente, calma Se foi a primeira vez no Whatsapp Foi na minha memória de girino A minha é ruinzinha também Sério? Ó, se foi no Whatsapp Foi isso Eu te convidando pra ir pra mansão Então foi eu Foi eu que te chamei Tá Foi eu convidando pra gente fazer as gravações Tudo mais E primeira vez mesmo foi lá Foi Foi Então é isso Como vocês se aproximaram? Tem um vídeo que eu falo sobre isso Eu tava vendo um Vine ontem Que os fãs clubes postaram Que era eu falando Que a gente começou a gravar muito juntos E que a gente era muito parceiro um do outro Mas foi no Ape dos Youtubers? Foi É Porque aí, tipo assim A gente sempre A gente sempre teve o mesmo ritmo de gravação Sim Isso eu já falei em vários lugares Então, tipo Se eu e o Joãozinho A gente se junta pra gravar seis vídeos A gente grava os seis vídeos E quando tem muito bololô e muita gente Nunca grava Então a gente se unia Eu e ele Pra botar a galera no lugar Exatamente É verdade E aí a gente acabou ficando nessa E foi assim que a gente se aproximou Aí a gente saiu umas duas, três vezes Tipo Toda a galera Mas eu acho que antes Antes do Ape dos Youtubers Eu vim aqui Que a gente gravou com o John Com o John Tudo Depois daquilo a gente começou a conversar já Já Antes do Ape dos Youtubers Não, mas isso foi na época do Ape Você acha que foi? Eu acho que foi um pouco antes Eu acho que foi tudo junto Não sei direito agora Mas foi nessa É, mas foi nessa época Eu lembro que o John veio gravar Aí você ia gravar também Aí eu esqueci meu boné Aí a gente saiu É Foi isso Foi no dia do teu boné que a gente começou a conversar Ele esqueceu o boné Ele esqueceu o boné E daí a gente começou a conversar Eu esqueci o boné de propósito Eu avisei que ele tinha Só pra ter assunto, sabe, depois Eu falei, ah, meu boné Eu não duvido Mentira, não esqueci de propósito Primeira vez que demonstraram interesse Em vídeo Calma, deixa eu pensar eu Que eu demonstrei no santo No dia do Dilcinho Dilcinho? Do Dilcinho Você acha? Nossa, eu não percebi Eu sou muito besta, velho Foi lá Eu não percebi Ou, eu vou dizer Até o momento em que começou esse negócio de a galera shipar e não sei o que Eu tava, tipo, dormindo Meu melhor amigo Foi do Dilcinho Sempre foi meu melhor amigo Foi do Dilcinho Tô lembrando aqui Porque eu olhei e falei Fazendo nada eu vou dar ideia Mas eu sou tímido Mas você não deu ideia Não dei Não deu Não, eu lembro que teve um vídeo Que a gente tava A favorita Tipo ou não chipo Calma, a favorita Foi depois do Dilcinho ou antes? Foi antes Você não vai dizer que lá é o Dilcinho Não Porque lá Não, eu tava com que eu entendi Tá Lá o que? Foi no... Lá eu fiquei com ciúme Será? Foi no... Interesse antes do Dilcinho Não, mentira Mas é que a gente tava muito próximos E aquele dia você ficou muito separado de mim Mas você que... Tipo, a gente já tava mó amigo Aí ele ficou separadão Eu falei Valeu então Beleza Mas olha que estranho Na favorita Não existia o apê dos youtubers Por isso que eu tô falando Que a gente já tava mais próximo antes Tipo, de conversar Pode ser Eu lembro muito bem de uma cena Quando a gente foi pros apê dos youtubers A gente já tava muito de conversa Tipo, já conversando assim De normal Pode ser Não, eu lembro muito de uma cena Que foi um chipo ou não chipo E aí caiu, acho que o John E eu falei que eu não chipava E aí você largou lá atrás Você falou Eu só te chipo Eu só chipo a Carol comigo Aí nisso eu falei Tipo, mano Que que esse menino tá Tipo Ah não, olha eu já tava Partindo nada Não, mas é que Não, naquele bicho ali Não, mas é que Você nunca tinha dado ideia real Sim, não, gente Aí quando você falou isso Eu falei Soltei Eu tava fazendo nada Eu fingi que não olhei nada Eu falei Eu falei Opa, tanto que a minha reação Na hora é tipo Quê? Eu fiquei chocada Chocada Falei Mas será? Aí ali Aí depois teve um eu nunca também Que a Amanda perguntou É Eu nunca tive vontade De ficar com ninguém daqui Que ainda não tinha ficado Aí é Aí já começou a ser tipo Recíproco Mas não é por mal Mas é que Antes não era real Tanto que eu sempre falo Que eu via Sempre vi tipo O Joãozinho Como tipo Sei lá Eu tava na aprendizone Gente É total É total 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 Nunca na minha vida Eu imaginei Tanto que tipo Várias vezes Eu já comentei contigo Né Mano É meu amigo Meu amigo Meu amigo Meu amigo E nunca Nunca imaginei Aí depois que começou Todos esses vídeos Essas coisas Que a gente começou a dar Uma no outro Foi tipo Muito A gente viajando Porque se acontecesse ali Todo O Fael tava A Mag Todo mundo ia ficar Eee Imagina No meio da Disney Com um milhão de pessoas Os fogos rolando solto Todo mundo olhando pra gente Batendo palma E o parque inteiro Olhando pra gente É verdade Entendeu Foi só por isso Não era pra eu estar com vergonha Não Não Eu faço Tanto que quem Quem beijou antes Foi tu né Não tem nada a ver Com as pessoas Esse tipo de coisa Não sei o que você tá falando Até agora Gente Então é isso Esse foi o vídeo Uma tagzinha de boa Mais bate bola A gente nunca tinha conversado Sobre esse Pra tentar ver Essas datas Foi interessante Esse vídeo Pra gente também Não foi engraçado Porque a gente viu A primeira foto Lá do boné E viu que uma Foi engraçado Foi legal É nóis Tipo for haters bro Beijo Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.